Uma equipa de cientistas tem usado um veículo subaquático operado remotamente para mapear o fundo do oceano na Califórnia. A 30 quilómetros de Point Sur, a equipa de investigadores descobriu um oásis subaquático cheio de corais e esponjas. Chamada Sur Ridge, esta área, que está a ser investigada há 20 anos, tem 500 metros de altura e estende-se por 20 quilómetros de comprimento. Num esforço para partilhar a beleza deste paraíso subaquático com o público, os cientistas trabalharam com designers para transformar os dados que colheram numa animação. No entanto, compilar estas imagens não foi uma tarefa fácil. Como havia uma grande coleção de conjuntos de dados, cada uma com uma resolução e área de cobertura diferentes, tiveram de ser criados métodos diferentes para visualizar e combinar os dados corretamente, num ambiente gerado por computador. O resultado reflete a combinação da arte e ciência para mostrar a incrível geologia, biologia e ecologia de Sur Ridge. Estes mapas são essenciais para ajudar os cientistas a entender melhor os processos geológicos, como o deslizamento de terra subaquáticos, e para monitorizar a saúde dos oceanos, incluindo os impactos das mudanças climáticas nos animais marinhos que vivem naquela área. Música Música